Está calado? Não consigo dormir. Estou esperando eles voltarem. Sufoca-me isto. Sufoca-me tudo. Vou tentar ligar para a Elisa. São três e um quarto. Não tem nada deste que nós combinámos. Onde é que está a Elisa? Não sei. Não sei onde está a Elisa. Elisa? Elisa, filha, estás aí? Elisa está em casa? Não. Mas você não a fez-te buscar. Elisa Menezes, 17 anos. Vista pela última vez ontem à noite na discoteca Killing Moon. O que é que os senhores vão fazer? Tudo o que estiver ao nosso alcance. Onde é que ela está? Eu estou-lhe a dizer que eu vou virar este país ao contrário. Até encontrar a minha filha. Elisa? Elisa? Eu podia ter... Eu podia ter-se a peste. O que é que queres que eu faça? Eu só queria a minha filha de volta.